e fala pessoal beleza você sabe onde eu tô falar baixo aqui né para não tô na basílica de trindade aqui em tridade né aí de fundo da cidade eu vou mostrar o pré-sepico aqui que é bem bacana e muita gente curiosa perguntou então vou mostrar para vocês aí hoje beleza depois vamos ver se a gente sobrevoa com drone aí para mostrar um pouquinho da do santuário também para vocês vocês podem perceber que tá bem vazio aqui cara muita gente me pediu por e-mail né para mostrar o santuário e aí eu vim aqui hoje tô um pouco atrasado né hoje dia 28 já se passou o Natal mas tá aqui aqui olha olha que bacana cara que bonito olha como é bem feito legal Carol e normalmente a gente vê nas casas ele bem pequeno né aqui ele tá em tamanho real muito bonito mesmo olha a roda d'água aqui olha que bacana é e funciona cara olha inclusive tinha algumas pessoas aqui tirando foto também gravando vídeo aqui porque é muito bonito aqui porque é muito bonito realmente olha que legal tem uns bichinhos e se eu não engano teve algumas missas foram transmitidas daqui usando usando esse pré-sepico como como cenário olha sabe essa cara 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 que bacana e que legal cara 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 razão aí ó do campo da da roça né e o monjolo Olha só que legal 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 e também é isso aí pessoal para quem pediu o pré-sepico aqui e é direto da Basílica do Divino Pai Eterno Em Trindade Espero que vocês tenham gostado aqui Eu vou sair agora e fazer umas imagens Com o drone aqui da Basílica Que o pessoal pediu também Espero que vocês tenham gostado Então é isso aí Obrigado por ter assistido o vídeo Fiquem com Deus, um abraço Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri